Oi gente, tudo bom? Hoje quem vai jogar a gameplay de The Sims é o Thiago, lembra que eu perguntei para vocês, vocês amaram a ideia e finalmente ele apareceu aqui para jogar, eu quero só ver o que ele vai fazer no nosso jogo, hein, pelo amor de Deus. Quero saber se vocês estão preparados para a melhor gameplay da vida de vocês. Vai ter muito desastre, eu vou destruir esse jogo, vou acabar com essa família aqui agora. E prepara porque vai dar muita coisa ruim, vai dar muita cagada. Vamos lá. Tá, eu quero saber quem que é os boys que essa menina pega aqui, que eu já vou pegar vários outros. Onde é que tem, onde é que tem, como é que eu faço para ir para uma festa, amor? Para ir para uma festa? É, sei lá, eu quero ir para uma balada, ela vai periguetear hoje. Vai, amor, rápido! Vem aqui no telefone. Telefone. Não quero convidar para um encontro. Viajar. Você vai levar alguém? Eu não, eu quero achar os boys na festa. Tá, então vai sozinha. Não rolou. Negócio, ó, essa é Helena, Helena o nome dela, né? É. Ela tem namorado? Não, mas ela tem um paquera, amor, ela já beijou e tal, eles estão super... Hoje, hoje, Helena não é de ninguém. Helena hoje é da vida, Helena é da vida noturna, ela vai, cara... Aqui tem outros mundos, ó. Se tem, onde é que é a melhor balada desse jogo aí? A velha fábrica de sal, não. Aqui é uma balada? Gorjeio, bar do karaokê, é isso aí, ela vai cantar muito. Muito hoje. Vem novinha. Eu mereço! Quem chamou o Tiago aqui? O Brasil aclamou por essa partida aí, ó. Essa partida vai ser a partida que mais vai incendiar esse jogo. Esse jogo estava muito parado. Ó, comenta aí aqui embaixo o que que vocês querem, porque eu posso aparecer de novo. Posso aparecer. Assiste até o final e aí se você gostar da gameplay com a presença do Thiago, ele pode aparecer de novo. Aí você tem que comentar muito. Eita, que eu já vi um DJ aqui, hein? Eita, um... Akira! Parece nome de cachorro, né? Ó, ela é uma jovem adulta, tá? E o que que isso tem a ver? Só pra falar, ele também é uma jovem adulta. Apresentação paqueradora, já vou... Eita, eu quero ir atrás da Helena aqui, ó. Junto com ela. Com... Ó, amor, ele tá indo embora. Eita, pausa! Eita! Ô, fulano! Já não dá mais. Porra, que cara vacilão. Esse cara é muito fraldinho, eu não gostei dele. Ele perdeu a chance da vida dele. Helena era a mulher da vida dele, ele vacilou. Cadê o resto da galera? Não tem mais ninguém nessa balada? Tem uma menina aqui, ó. Que? Que foda! Na bônus do plano! Na bônus do plano! Isso é o que essa menina tá cantando. Será que é... É que se ela for chupada por um vampiro, acaba o negócio, né? Opa, tá chegando alguém aqui, hein? Ó! Esse é vampiro. Parece aquela música do Thriller, né? É. Do Michael Jackson. Vou dar uma conversadinha com esse... Não, amor! Ele é vampiro! É, a gente vai trocar a ideia, só. Apresentação pra criador. Helena! Eita, não! Ó, o cara tá voltando. Cancela desse cara aqui. Eu tô focado no... No Akira ali. Vai logo, ela tá caminhando. Ah, ela... Ele tá indo embora! Ô, esse cara é muito... Viajão! Vai! E agora acelera. Boi, boi, boi! Foi! Rolou, rolou! Agora é a hora. Ele deu uma risada de safadinho já. Ó, ó. Já confesso a atração, porque aqui, ó. Enquanto isso, ele tá passando ali, ó. Nananá. Vai, Akira! Perguntar se é solteiro. Gente, ele tá gostando. Ah, por quê? Porque sou eu aqui, ó. Abraçar romanticamente, já. Ih, primeiro beijo. Ih, ali, ali. Não! Corre! Um coração menos. Ele não gostou de alguma coisa que ela fez, amor. Ela tava muito assanhada. Não pode ser assim. Eles não gostam. O jogo é meu hoje. Se bobear e ninguém der nada... Ah, esse aqui é um outro cara, ó. Não é? É. Esse cara aqui, vou cantar ele. Vê o nome dele. Qual que é o nome dele? Akito. Ué! É um bairro japonês isso. Akira Akito. Relogiar a aparência. Calça verde, terno azul. Ai, Helena! Que malandrinha! Tá, então tem irmão dela, amor, aqui no negócio? Ele pode ser irmão dela? Mas e como é que eu faço pra saber se é irmão dela? Tem que ir conhecer. Ah, ele é adulto. E ela é jovem adulta. Isso pode? Ah, acho que pode. Ela é um coração fervendo. Eita, tem um outro cara aqui, ó. A gente vai dar um pedido nesse cara aqui e vai lá falar com o outro. Cheg, deg. Ele se conhece, amor. Se eu não me engano, ele tem mulher. Esse é Osvaldo? Que é amiga dela. Então sai fora, Osvaldo. Amiga não, galera. Lembre disso. Amiga não. Abraçar romanticamente. E já vou mandar logo mais um em seguida, que é mandar um beijo. E depois... Olha! Bora, ele é vazio! Eita! Será, Dino? Ele tava disfarçado. Ele fez um nananã, eu vi. Eita! Ele já foi embora. E esse cara... Ah, tá aqui, ó. Já chega a apresentação paqueradora, já. Corre, Helena! Aí, ó. Eita, que tá ruim o negócio, ela vai mijar. Então vai. Se apresenta logo. Escorro! Eita, filho! Eita! Ela não fez ainda. Tem que correr. Mano, mas tipo, ela vacilou muito. Corre, Helena! Vai logo dar esse mijão aí, ó. Eita, você colocou no banheiro de homem, amor! Olha, alguém deixou comida aqui em cima, ó. Comeu chips. Comeu chips de batata dos outros também. Ha, 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 ha! Alguém esqueceu um chips de batata aí na mesa. Vai comer os chips dos outros também, pra ficar bom. Então, ó. Eu consigo paquerar esse cara? Romântica, ó. Romântica. Elogiar a aparência, que é aquelas... Ah, é um elogiozinho por trás do balcão. Não, e ele chegou todo fazendo as coisas. É, todo imposto. Tem como eu desligar esse negócio dessa menina aqui, ó? Que a voz dela tá me irritando. Não. E se ela for brigar com essa mulher? Ela vai dar uma paquerada aqui nesse cara e depois ela vai lá, ó. Amor, a Helena é uma mulher fina. Fina é nada. Vai sentar a porrada nessa menina aqui, ó. Apresentação rude já. Vambora. Quero que ela corra porque... Vai, vai, vai. Meu Deus do amor, você está estragando com o meu jogo. Dá presente romântico. Uma uva. Presente tão romântico, um alho. Nossa, velho, o que tem de romântico aqui, amor? O globo de neve. Isso é romântico? Ah, é raridade? Ah, é comum, né? Então esquece o presente e vamos voltar aqui, ó, para a atração. Olha ela aqui roubando o boy, ó. Apresentação rude já. Qual que é a tua, ó? Folgada. Ah, cadê? Porradaria eu quero. Mais escolhas. Gritar palavras proibidas. Treta aqui, ó. Quero bater, bater. Briga. Estrada, amor. Porrada. Ignorar, gritar, discutir, caçoar. Empurrar. É briga, confusão e gritaria, ó. É agora. Lá vai. Aí. Vamos dar um close aqui, ó. Se liga aí, ó, sua folgada. Empurrar de novo. Brigar. Porradaria. Está pensando o quê? É isso aí. Ele está estragando com a nossa personagem. Está todo mundo olhando. Porradaria aí, ó. Olha, voando uma para cada lado, ó. Por que que essa mina está aqui ainda? Quer tomar uma porrada também? Vou voltar aqui. Olha isso, cara. Essa mina está estragando o nosso rolê todo. A apresentação rude pra essa piranha aí, ó, cara. Está pensando o quê? Sai fora. Ah, não vaza não, pra tu ver. Por que que ela não está fazendo que ela não está dando beijo nesse cara? Primeiro beijo. Olha, pose sensual. Ó, já era. Primeiro beijo. É agora que vai... Cadê o close? Cadê o close? Ó, cara. Tem que ir pra casa dormir. Como é que eu faço pra ir pra casa? Aqui, ó. É só clicar na casinha. Então, ó, é isso aí. A gente veio pro bar, fez o quê? Beijou na boca. Ei, trocou de roupa do nada? Trocou. Está muito quente pra ela sair na rua com aquela roupa. Vai pra casa logo. Negócio é esse. A gente vai pro bar, beija na boca e briga. Você está acabando com o meu jogo. Amor, vai dar tudo certo no final. Relaxa. É pra isso que a gente está aqui, galera. É pra quê? Pra botar fogo nesse jogo aí, ó. Helena está o quê? Está com sono. Onde é que é a cama dela, amor? Lá em cima. Como é que eu faço pra ir pra cima? Aí. Cama. Vai dormir. Ali. Sandra. Quem é Sandra? É a mãe. Ah, a mãe tem que atender, hein? Aceitar. É a mãe que abandonou ela quando ela era pequena. E agora já tive uma confusão mental aí. Já não sei mais o que que eu faço. Vamos lá ver se ela mora em uma casa. Ela está perguntando se quer ir até a residência, né? Vamos ver se ela mora em um lugar legal ou não. Vamos, né? Então chegamos aqui na casa da mãe. Essa é a mãe. É. Sandra Nogueira. É idosa. Devemos ser educados com pessoas idosas. Eita, que está com a doana bombar ali, hein? Mano, quanto gato. É a velha dos gatos. Contar uma história engraçada. E aí já deu, depois disso aí já deu. Posso apertar aqui e vai depois, né? Uhum. Já deu porque é isso aí. Já deu, já vai embora. É que a gente não está nessas intimidades aí, né? Helena estava meio descompensada. Não conseguiu. Não entendi o que estava rolando. Era o astro. Ela é bipolar. Helena é bipolar. Volta e meia, ela vai despirocar nesse jogo. Mas ela só vai despirocar quando o Thiago aparecer. Eu sou o lado bipolar dela. Ela é bipolar. Vocês querem que ela continue sendo bipolar? Se quiserem, comenta um aqui embaixo. Ou se vocês não querem que ela seja uma pessoa normalzinha, comenta dois. Comenta bastante aí, que depois eu vou vir ver esses comentários aí. Se eu ver que tem muito um, vou dar um chute na Jana e eu mesmo vou começar a gravar essas coisas aqui. Não, ele vai aparecer de vez em quando. Ah, mas aqui tem um saco de pancada, ó. Ela precisa treinar um pouco esse box aí, dar uma fiada, porque... Praticar socos. Qual que é o nome daquela menina? Érica? Não lembro, acho que é Érica. Onde é que eu vejo? Não é essa? Érica. Treina bastante box aí, ó. Vou botar pra treinar vários. Meu Deus, amor. Quem que é esse cara que chegou aqui? Ai, meu Deus. É o Jefferson. É aquele cara? É. Não. É o... O que aqui encontrou aqui ou é o... Não, é o David. O David, ele é vizinho, mas eles já, tipo, tiveram uma paquera, entendeu? Não é o crush, crush da vida, mas eles já tiveram um affair. E o que ele tá fazendo dentro da casa da Helena aqui? Eu não sei também. Ó. É... Interrompemos a programação aqui, ó. Porque esse tal desse David tá aqui invadindo a casa. Eu vou aproveitar que eu tô praticando o soco. Eu acho que eu vou sentar a porrada nele já. Não, amor. Ah, tem um cocô aqui, ó. Eu vou jogar cocô nele. Mas o que esse cara tá pensando que é? Não tem como. Como não tem como eu jogar cocô nele? Não tem como. Mas o que esse cara... Como é que o cara chega invadindo a casa dos outros, cara? Ó. Eu vou deixar a Helena treinando um pouco de box aqui. E a gente já volta. Porque ela vai sentar a porrada nessa Erika a próxima vez que ela encontrar ela. Voltamos com a nossa programação aí, ó. Fiz o quê? Fiz a Helena treinar um pouco de porradaria ali. A gente já descansou. Ela já comeu. Já fez tudo. Agora o que ela tá fazendo? Agora ela tá terminando ali, ó. Mas eu já vou botar ela pra sair fora desse negócio de soco que já deu. E agora ela que me conta... A gente ainda vai encontrar a Erika nesse jogo. E eu vou sentar a porrada nela. Pô, mas ela tem... O que a gente faz agora? Vou lá dar um rolê e ver se a gente encontra essa piranha dessa Erika aí de novo. Vamos pra esse planeta Honey Pop aqui. Cara, essa personalidade, essa segunda personalidade da Helena é muito doida. O que ela vai fazer agora? Como ela já pegou... Aquele David que é vizinho dela, ela já pegou. Não, ela não chegou a beijar. Mas tá o quê? Tá na paquerinha, né? Então o David já não pode ver. Tem que tomar um cuidado. O outro cara que a gente pegou lá no outro bar que eu não lembro o nome. Eu já vou confirmar o nome dele aqui. A gente também tem que ficar de olho por quê? Porque se ele ver, o cara vai ficar chateadão. Vai ficar bolado. Não tá só amigável. Ela chega o quê? Ela chega... Oi, oi, boy. Oi, boy. Olha, tem um gatinho lá cantando no fundo. Ah, esse aqui tá um tetel. Fazer pergunta audaciosa. Eu já vi que os caras não gostam dessas perguntas audaciosas aí, ó. Ela sempre pergunta da cueca do cara? Que mina doida. Eita, ele gostou, hein? É a pergunta audaciosa dela. Ah, elogiar a aparência. Pergunta de escrita. Nossa, super tudo a ver. Pergunta da cueca depois da escrita. McDonald's. Ah, esse cara tá muito fácil. Ah, sugar. Paquera, paquera. Ih, qual que é a tua, cara? Ih, dar vários tapas. Pega essa, então, pra ti aí. Ah! Ah, qual que é a tua, cara? Meu Deus. Shwept! Olha, gostou? Ele gosta. Ué, eu já não entendo mais nada desse cara. Nossa. O cara tá puto da cara. Ele tá puto. Nem gostei dele também. O que é esse cara daí? A Erika. Ih, chegamos a hora. Aqui, ó. Quem que tá aqui? Erika Maeda. E a gente vai fazer o quê? Jogar bebida. Esquece a Sandra. E agora é só aqui, ó. Vamos dar esse close. Olha o jeito que ela tá olhando. O jeito que a Helena tá olhando pra Erika. Olha só, mas essa Erika... Tá envergonhada, amor. É agora, é agora, na boa. É agora que vai rolar a porradaria. Mais escolhas. Maldosa. Empurrar. Meu, vai ser um combo. Ela vai jogar bebida, já vai empurrar, e agora é porrada. É agora, hein? É agora. Ih, vai ser no banheiro a briga. Traz a Charlene. Você que tá em casa aí, ó. Traz uma amiga. Traz a mãe. Traz a tia. Traz todo mundo. Que agora vai ser o quê? Porradaria vai ser show. Charlene, é agora, hein? Prepara a mordida, que nós vamos meter a porrada. Tá do lado de quem? Tá do lado da Erika ou do lado da Helena? Helena, né? Ó lá. Jogou água. Ih, bebidona na cara. Ih, empurrou. Vai preparar agora o soco, hein? Ó lá. Furiosa. Porradaria. Porradaria. Essa Erika é uma pessoa que a Helena odeia no jogo. Vai lá. Pum, 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 pum. Dá porrada nela também. Ih. Atordoada. Aí, se liga, o mané. O troco. Implorar perdão. Tinha opção ali. Implorar perdão? Nada. É aqui, ó. Cadê? Mais escolhas. Maldosa. Dá um empurrão. Só pra ela se ligar. Chamou de ogra. Maldosa. Declarar inimiga. Vai empurrar. Aqui, ó. Empurrão. Declarou inimiga. Tá pensando o quê? Cadê? Ela foi pra onde? Tá lá, ó. Vai embora mesmo aí, ó, mané. Chegou. Ó, e que quem chegou? Aquele carinha. Quem que é ele? O Akira. Sei lá como é que é o nome dele. Akira. Vou tentar pela última vez trocar uma ideia com esse Akira aí, ó. Porque ele foi muito mané. Eu já sei porque que a Helena perdeu da outra vez a porradaria, amor. Tava com o cabelo solto. O cabelo atrapalha. É verdade. E o que que ele tá de guarda-chuva no meio do negócio? Eu tô achando que esse cara é muito doidão já. O que que a Helena vai fazer agora? A missão dela é o quê? Um beijão no Akira. Olha, olha, a música tá acelerando. A música tá acelerando. E ela tá muito confiante. Ela tá poderosa. Deu uma porrada nessa Erika. Ei, volta aqui, cara. Pausa, pausa. Para, 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 para. Qual que é desse cara? Aham. Guarda a chuvinha, encontro romântico de bolinha. Present for you. Pau! Explode na cara aí, ó. Ah, não gostou? Não gostou? Vou dar porrada nesse cara também. Ai, cara. Negócio é o seguinte, ó. Esse Akira é o pior cara desse jogo já. Tá, ele deve ser o quê? Namorado daquela Erika. Se bobear, vou enfiar porrada nele também. Olha quem tá aqui. Oh, saída da balada? O que você acha, amor? Eu acho que tem que meter porrada de novo. Ah, tá bobeando. Ajudar a melhorar... Ajudar a melhorar nada. Aqui, ó. Maldosa. Não, acho que não tem mais opção. Ah, será que eu vacilei de ter declarado inimiga? E agora? Ou às vezes é porque ela tá indo embora e não tem mais como fazer nada. Vamos dar só aquela encaradinha, aquela encarada básica, assim, ó. Pra ela se ligar que o quê? É bom ela não ficar frequentando no mesmo lugar que a Erika, não. Porque se ela bobear, vai tomar uma voadeira. Vamos ver como é que vai ser. Sai fora, não olha! Enquanto isso, cadê os boys? Eita, já são quatro horas da manhã. Meu Deus. Ela precisa abrir a clínica. Que tem essa tal dessa clínica aí que eu nem sabia. Helena tá indo pra casa agora. Hoje a gente voltou da balada com o quê? Com o saldo positivo, né? Da outra vez foi um saldo negativo, que foi o quê? Porque tomou um pau... Voltou ao autor do ar. É que, ó, olha o que que rola. Helena tem altos e baixos. No outro dia tomou um pau, mas beijou um boy. É. Hoje o quê? Não beijou. Surrou a mina, mas aquele Akira não tava muito bom, né? É. Amor, é esse o meu jogo. É sentar porrada nos outros. Meu Deus. O que eles acharam dessa outra personalidade da Helena? Bom, comentem aí se vocês... Se vocês querem que eu volte, eu não vou ficar só sentando a porrada. É porque hoje eu vi aquela Helena, eu vi que a... A Helena não, eu vi aquela Érica, eu vi que a Helena não foi com a cara dela, ficou dando em cima do boy. E na boa, vim dar em cima dos boys dessas minas aqui, não vai rolar. Ela senta a porrada mesmo. Então, se vocês gostaram e querem mais esses episódios loucos, comenta... Que daí a gente vai saber. Eu posso voltar uma outra vez, pra saber se a gente faz uns episódios loucos aí, ou se eu invado mesmo as gameplay da Jana. A Helena tá em casa, vou deixar ela descansar, vou mandar ela pra cama ali, ó. E é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Clica no gostei, se inscreve aí no canal. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.